Nesta noite especial, mais uma noite especial do nosso clube. Espero que a gente tenha muitas outras em breve. Vou iniciar, enfim, primeiramente fazendo alguns agradecimentos aqui. Hoje a gente está inaugurando o nosso museu do Fulminense. Nós tínhamos uma sala de troféu e hoje estamos inaugurando o museu do clube. Primeiro, agradecer a secretária, a D.L. Marcos, que está aqui ao meu lado, secretária de Cultura. Muito obrigado, D.L. Marcos, que está aqui ao meu lado. Agradecer o patrocínio da TIM, através da Lei de Iniciativa Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E a realização do IRJ Esporte. Agradecer ao prefeito, Eduardo Paes, agradecer ao governador Cláudio Castro, em nome do presidente da Sudeste, aqui, Renato de Paulo. Um grande amigo nosso aqui do gestão. E fazer um agradecimento muito especial nesse momento. Depois eu vou falar de algumas outras pessoas, não vou conseguir se está todo mundo. Tem muita gente. Tem muita gente importante aqui hoje. Não só para o clube, mas também na minha vida. Muita gente importante para o museu. Muita gente que está lá no museu. Eu vou chamar daqui a pouco aqui também. Mas fazer um agradecimento a essa pessoa que está aqui ao meu lado, que é a Bia Nessa. Que é a grande colega. O Fluminense ganhou um museu e eu ganhei uma amiga. Genial. Uma pessoa que eu pretendo levar para o resto da minha vida como amiga. Agradecer também ao Ronaldo França de estar aqui, que foi quem me convenceu a escolher a Bia Nessa, para que a gente fizesse o museu. Vou falar um pouco do conceito do museu para vocês. Mas o museu, ele tem um cunho artístico diferente da sala de profil convencional. Quando a gente pensou no museu, na verdade, quando eles pensaram no museu e vieram me comunicar, a pegada é uma pegada artística. E por que isso? Porque o Fluminense não é só um clube de futebol vencedor gigantesco no campo, na sua torcida e nas suas taças. Mas sim na sua história, culturalmente, artisticamente. Então é um museu que passa por música, passa por arte, por poesia, por literatura, por grandes artistas e, obviamente, pelas nossas gigantescas e inúmeras conquistas. Então, quando vocês entrarem lá hoje, vocês vão ver algo diferente de tudo aquilo que vocês já viram numa sala de troféus convencional de um clube de futebol. Porque, como eu disse a vocês, a gente se preocupou com a história. Hoje, numa entrevista que eu dei para alguns jornalistas aqui antes para apresentar o museu, me perguntaram quando começou esse museu. Eu falei em 1902. O museu, ele começa em 1902. Tem muita coisa ali dentro, que não é só futebol e que mostra a grandeza do nosso clube. Como, por exemplo, vou falar de uma delas, recente, a nossa atuação na pandemia, o que a gente fez, a quantidade de pessoas que a gente ajudou, né? Fora outras grandes histórias que a gente vai ver lá dentro daqui a pouco. Não vou dar muitos points, mas daqui a pouco vou passar a palavra para a Bia, que ela fala um pouco de vocês. Mas, como eu ouvi dizer, tem muita gente aqui hoje que representa o clube, muita gente importante. Queria convidar algumas pessoas aqui. Primeiramente, o nosso Frederico Chaves Guedes, que está representado no museu. Queria convidar o nosso Abel Braga. Eu queria chamar o Fábio, nosso brasileiro, e tu também. Então, nesse museu, como a gente não vai conseguir explicar a cada um de vocês, sala por sala, porque a gente, vou pedir a vocês que entremos depois da nossa fala aqui, de 25 em 25 pessoas, tá? Para que possam ver e depois, certamente, terão que voltar aqui, porque o museu é um museu com muita interatividade. Vou falar um pouco delas. E é preciso retornar aqui depois, para que se olhe cada objeto, cada conquista, cada taça, cada história, né? Mas eu vou ir fazer um pedido também, que já usinaram aqui no ponto eletrônico. Não poderíamos entrar, obviamente, carregando copos, bebidas, etc. Dentro do museu. E vou pedir paciência nesse vídeo aqui. E falando, falemos de 25 em 25 pessoas. Vou passar para a Daniela. Vou passar para a Bia. Vou passar para o Cruzeiro. Depois vou finalizar falando do conceito geral do museu. Vamos ouvir o nosso suíço. E depois do museu é para que vocês terminem a bicicleta e a gente volte para cá para continuar o comitão. E para quem não fica preocupado, não vou tocar violão hoje, não vou tocar o meu museu. Porque o pessoal já fica me cobrando aqui, me comentando. Daniela, depois a Bia, depois os nossos e-mails.